Sexta-feira, dia 19 de fevereiro, aqui estou mais uma vez no sítio Piatã para fazer um vídeo conscienciológico a respeito da paratecnologia, pouco conhecida. Infelizmente essa paratecnologia ainda é bem pouco conhecida e muita gente fica abismado com a tecnologia atualmente, mas nem sonha que a paratecnologia é bem superior, é algo que poucas pessoas conhecem. E o professor César Cordioli, além de ter uma boa lucidez extrafísica, ele faz pensar com as experiências parapsíquicas que ele tem. Então, um relato de novembro de 2020 que ele acabou passando por essa experiência e relatando sobre um aparelho lá que é uma espécie de energossômetro, ou seja, ele mede o psicossoma da pessoa, da consciência extrafísica, na verdade, que a pessoa pode estar também projetada, ou então apenas uma consciência extrafísica que não está ressomada, reencarnada, e faz a medição, detecta tudo o que aconteceu no psicossoma da pessoa ali, capta as paracicatrizes, ou seja, aqueles retrotraumas que a pessoa acaba trazendo de retrovidas ali, ficam impregnados no psicossoma, que no espiritismo o pessoal costuma chamar de perispírito. Então, essa aparelhagem paratecnológica aí, bem interessante. O próprio Moacir, mais a Rose lá, com o livro Dinâmicas Parapsíquicas, provavelmente eles falaram algo sobre paratecnologia, porque nas dinâmicas existem muitos aparelhos extrafísicos que os amparadores extrafísicos colocam ali para auxiliarem as consciências que estão ali e as consciências também, que estão no recinto. Consíências são consciências extrafísicas, pessoas encarnadas, e consciências são consciências extrafísicas, espíritos desencarnados, para as pessoas que não estão acostumadas aí com os neologismos da conscienciologia. Então, vale a pena a gente analisar que a paratecnologia ainda é pouco conhecida, deve ser aprofundada, deve ser estudada amplamente, e tem até um verbete chamado verpom, paratecnológica, do professor Waldo, que eu aconselho aí as pessoas a assistirem e analisarem essa temática bem intrigante, bem interessante, bem evolutiva. Então, vou contribuir aqui com o Cezão, que fez um relato no Calepino Conceiciológico sobre paratecnologia, ele fez esse relato parapsíquico, do qual ele passou, ele relatou e escreveu como a pensar, está sobre ele. É, ainda sobre a paratecnologia pouco conhecida, eu disse no início do vídeo, sobre uma espécie de anergossômetro. Esse aparelho também mede a capacidade energética da consciência extrafísica, se ela está com boas energias conscienciais. Então, existem algumas consciências que nem precisam estar no extrafísico portando esse aparelho, já reconhecem o nível evolutivo da outra consciência devido a essa perspicácia em analisar o nível energético da outra pessoa, o padrão energético da pessoa. E eu desconfio que o próprio Cezar Cordioli possa possuir um paramicrochip, devido a macro soma dele, por isso ele tem essa facilidade de captar esses fenômenos parapsíquicos e passar para o papel. Fica aí o registro. Vou ler aqui algumas pensatas. Paratecnologia. Em certa ocasião, em novembro de 2020, na dimensão extrafísica, me foi apresentada espécie de paratecnologia avançada que permitia a leitura das condições energéticas e do psicossoma da consciência ou consciência projetada. Se a compreendi de modo adequado, atuava como um potenciômetro das energias, ou energômetro, permitindo ainda a para-anamnese ou diagnóstico do psicossoma, podendo inclusive indicar as possíveis origens dos distúrbios nas existências passadas. O impressionante em tal dispositivo era a sua portabilidade, espécie de tablet ou iPad com cerca de uns 30 centímetros, divididas em oito telas menores e que exigiam a interpretação da leitura dos gráficos conforme a expertise do terapeuta, o paraterapeuta, na verdade. Bastava o paciente encostar uma parte de si no aparelho extrafísico e as medições eram efetuadas. De fato, a paratecnologia é bem mais avançada que a intrafísica e, com o tempo, inspiram a evolução tecnológica na dimensão humana. Esta pensata deixo para os pesquisadores pós-teros, especialmente da Ectolab, que com o tempo devem compreender melhor tal dispositivo. Então, gente, isso aqui é mais para lembrar de que tudo aquilo que você acha muito avançado nessa dimensão ainda é caricatural perante a realidade das dimensões extrafísicas. Esse aparelho aqui, que até a projeção é recente, em novembro de 2020, era um aparelho impressionante. Ele tinha uns 30 centímetros, mais ou menos, tinha umas oito telas, mais ou menos umas maiorzinhas, outras menores. Mas o fato é que, se eu entendi aquilo ali, você aproximava uma parte do psicosoma naquele aparelho e ele fazia uma leitura. Aí você tinha, claro, que seu terapeuta que interpretava aqueles gráficos todos ali. Mas você sabia o potencial das energias, como se fosse uma espécie de energômetro, vamos chamar assim. Você sabia, às vezes, patologias, inclusive a origem daquilo ali em vidas passadas. Ah, você está com um problema nisso, posso ver se isso lá atrás, entendeu? É um negócio bem diferente, bem diferente. Eu nunca tinha visto isso. E isso mostra a evolução aí, ok? A tecnologia, porque a pessoa está habituada com o processo da psicomotricidade, de outras vidas. Agora, o que faz a pessoa é ela equilibrar a psicomotricidade do corpo, que é o processo muscular, com os neurônios, que é o problema da mental somática. Agora, isso ela tem que equilibrar uma coisa e outra, fazer as duas coisas simultaneamente. A melhor coisa que tem é o seguinte, como ela é da tecnologia, pegar um notebook, um laptop, anotar as coisas e começar a mexer com as próprias ideias. Que ideias que você tem, por exemplo, que são de valor. Faça uma listagem, um arquivo no seu laptop e escreva isso todo dia. No fim de um ano, você vai ver o que você presta, o que você não presta e o que você pode fazer. Isso pode melhorar demais o seu processo fora da tecnologia. Daí a pouco, você vai se interessar pela paratecnologia, que é outra coisa. Obrigado. 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 Obrigado.